Vamos lá? Aqui no Fórum Amaro Cavalcante, em Caicó, tudo pronto para o início do Tribunal do Júri Popular, onde serão julgados os envolvidos na morte do jornalista F. Gomes. E o Gomes é irmão do jornalista. E o Gomes, qual a expectativa, você que acompanhou, você que sofreu, você que esteve acompanhando todo o caso e até aquela situação de não ser julgado em Caicó, ser fora de Caicó, como é que está aí a expectativa e o coração nesse momento? A expectativa é a melhor possível, porque, como você já falou, a expectativa tinha que queriam tirar o júri de Caicó, que a defesa deles tentaram tirar o júri de Caicó. Isso o Tribunal de Justiça não aceitou, certo? A defesa do Dão quis cancelar, entrou com o habeas corpus querendo cancelar o júri. Isso o Tribunal de Justiça não cancelou, certo? E a expectativa é a melhor possível. Estamos aí no aguardo que até amanhã, provavelmente até amanhã, estaremos saindo daqui do Fórum Amarca Volcante com uma vitória, uma bonita vitória, que é a condenação desses bandidos. Ilmo, o réu confesso, o Dão será julgado e também o acusado de ser mandante. Quer dizer, para a família, todos os dois realmente tiveram a mesma participação? Sem dúvida alguma. Além deles, que no caso houve dois processos. Na morte de FGomes existem dois processos. Que é esse primeiro agora que está sendo julgado, o Gordo e o Dão. E o segundo que é onde entra o pastor Gilson, o advogado Rivaldo, o coronel Moreira e o policial Evandro, que vai ficar mais para diante. E que com certeza, além desses dois que estão envolvidos, que nós não temos dúvida alguma, que todos são envolvidos, além desses dois, do Dão e do Gordo, e todos os outros, e mais outras pessoas que a polícia não conseguiu detectar, certo? Isso a gente tem certeza, mas que pelo menos esses que foram arrolados nos processos, nos dois processos, iremos lutar, enquanto vida tivermos, que eles sejam condenados e paguem na justiça. Os jornalistas que já foram mortos em todo o mundo, o Ilmo FGomes, foi morto porque falava a verdade? Porque falava a verdade, porque denunciava muito as coisas erradas de Caicó. E esse grupo que está aí, se juntaram para eliminar ele, porque pensava que não ia ser descoberto o crime, e na hora que eliminasse ele, as portas para a bandidagem, para a criminalidade em Caicó, ia se abrir ainda mais para eles. E com isso deu errado, deu errado. Pelo menos esse grupo aí está fora, está fora, certo? Eles mataram, pensavam que não ia dar nada, que não ia ser descoberto. Todo Caicó sabe que o gordo da rodoviária era sócio do pastor, tinha uma loja de celulares em Caicó, e lá funcionava um escritório de bandidagem. Todo Caicó sabe que funcionava uma quadrilha lá dentro, certo? E com isso eles temiam muito a palavra de FGomes, que FGomes incomodava os bandidos de Caicó. Tinha um processo, inclusive, entre o gordo da rodoviária e o que ele alega contra FGomes. Quer dizer, foi exatamente por questões de denúncias feitas no rádio? Isso, a polícia civil de Caicó, no tempo, me recordo bem, invadiu a loja por questões deles vendiam celulares e sem notas fiscais, houve um processo, houve uma abertura de um processo, de investigação, e eles foram presos, foram apreendidos várias mercadorias da loja. Isso quando foi feito o procedimento da polícia civil, FGomes fazendo o trabalho correto, como fazia. Foi para a imprensa e divulgou, certo? E a raiva deles era essa. Uma das raivas deles era essa. E foi juntando, porque o gordo toda a vida viveu no mundo do crime em Caicó, todo mundo sabe, de carro clonado, de tudo que você pensar, ele vivia em Caicó. Aguardar agora o seu resultado e a gente volta a conversar com você, já com as informações também do julgamento. Muito obrigado. Não desligue não, rapaz, desligue, você é doido. TV União, na cobertura do caso FGomes, Cardoso Silva, do Fórum Amaro Cavalcante. Ok. Major Valmeire Costa, comandante do policiamento em Caicó. Major, esquema montado para garantir a tranquilidade dos trabalhos no Fórum Amaro Cavalcante, do caso FGomes? Com certeza, escalamos um número suficiente de policiais para garantir a segurança de todos os presentes. Havia uma preocupação de alguma das partes que não havia segurança suficiente para garantir esse júri, mas nós estamos, a cidade de Caicó está demonstrando que existe um número suficiente de policiais e com certeza terá a garantia, tanto daqueles que trabalham, como dos espectadores que vieram assistir esse júri aqui na cidade de Caicó. Cerca de quantos policiais estão trabalhando, se houve um reforço de policiais de outras cidades? Nós estamos com 50 policiais, a maioria do 6º BPM, mas também precisamos de um apoio do grupo de Curras Novos e Parelhas e veio uma equipe do BP Choque de Natal para também nos ajudar nesse trabalho, até porque ele vem com um aparato melhor para garantir a segurança dessas pessoas. equipamentos como detector de metais, enfim, todo um esquema foi montado para evitar que pessoas adentrem o local até com algum tipo de arma. Com certeza, é mais uma precaução, mas é uma obrigação da Polícia Militar para demonstrar às pessoas que venham ao júri aqui que existe uma tranquilidade. As pessoas podem vir tranquilamente assistir esse júri porque existe segurança. A segurança, nós estamos aqui não para atrapalhar, mas sim para facilitar. A Polícia Militar tem que ser facilitadora nesse momento aqui e é o que está acontecendo na cidade de Caicó. Vamos garantir todo esse júri sem grandes problemas e, se Deus quiser, vai ser mais uma etapa que o 6º BPM irá trabalhar e garantir a segurança das pessoas que vêm ao júri. Muito obrigado, comandante. Está aí a Jovem Américo Costa, TV União, na cobertura do caso F. Gomes, do Fórum Amaro Cavalcante, em Caicó. Nesse momento, tem início os trâmites iniciais para a realização do Tribunal do Júri Popular em Caicó. Nesta segunda-feira, onde serão julgados dois acusados. Envolvimento na morte do jornalista F. Gomes. Serão sendo julgados hoje, aqui no Fórum Amaro Cavalcante, as pessoas de João Francisco Udão, que é o confesso do crime. E ainda, o Laílson Lopes, gordo da rodoviária. Ele é apontado como sendo um dos mandantes da morte do jornalista F. Gomes. Segundo as informações levantadas pela nossa reportagem, o Tribunal do Júri deverá percorrer durante todo o dia de hoje, podendo haver a possibilidade de se estender até a terça-feira. Essa é a informação repassada pelo presidente dos trabalhos aqui no Fórum Amaro Cavalcante, o juiz Luiz Cândido de Vilaça, em contato com a nossa reportagem. Nesse momento, como as imagens podem mostrar, as pessoas estão no plenário do Júri, familiares, testemunhas, Ministério Público, juízes, fazendo realmente um sorteio das pessoas que estarão sendo escolhidas para o Conselho de Sentença. De 21, sete pessoas serão escolhidas para julgar, para o Conselho de Sentença, jurados do Fórum Amaro Cavalcante. É a TV União, na cobertura do julgamento do caso F. Gomes, aqui no Fórum Amaro Cavalcante. F. Gomes, aqui no Fórum Amaro Cavalcante. F. Gomes, aqui no Fórum Amaro Cavalcante. Jean Valcones Jean Valcones Regina Castilla da Silva Sassu Você deve entender o mesmo padrão que ele desejar Eu acho que está totalmente criado É, está todo, mas está, está assim De nossa parte, eu estou pronto para fazer o julgamento, mas se a colega não tem a condição, assim, coloca nesse estilo, se está se retirando do plenário, enfim, não é o processo de reviso. Agora, vamos hoje em dia, tem que poder ações aqui a fazer, mas a gente se pede aqui. E aí, eu já venho preparado para toda a qualidade da situação, agora aqui hoje, há uma doença, porque a colega, a doutora Fertel, fiz o sinal de 15 anos de graça, se ela pudesse pronunciar, e depois ela se pronuncia, ela afirmou aqui que estava renunciando, e porque tinha ainda traço para recolher. Só que ela renunciando, ela não vai poder recolher o perigo, não é, não é, não é. E o réu aqui, por exemplo, é, solicitamento, que tira, na verdade, os poderes do doutor Fertel, para um impulso, já que ele diz que vai constituir uma advogada de outro Estado, certamente tem condições para isso, e não quer mais o trabalho do doutor Fertel. Isso é uma pena dele, na verdade, uma grande advogada reconhecida também. Agora, nesse aspecto, é que no momento que o advogado renuncia ao último deles, seria o caso de poder desfazer o julgamento, até para atender aquela questão da antecipação, da comunicação do cliente, que vai deixar o cargo e tal, com todo respeito à função do doutor Fertel, mas não essa situação de destituição. Então, eu aí insisto pela realização do julgamento, e em justiça, e acho, e entendo que o poder judiciário, o Ministério Público, a ordem dos advogados, a sociedade de Caicó, não pode passar por desfazer o governo. Então, eu insisto pela realização do julgamento, é meio a edição de acessar a colabial advogado do senhor Lairson. Porque a justificativa é dúvida. A doutora Pena Filho, que tem prazo, vai recorrer ao desaforamento, mas se ela renuncia, ela não pode recorrer. Os poderes sejam casados. Então, a aula de frequência dessa função, e aí, se o julgamento for prejudicado, por esse motivo, quiser, vou ligar para quem ele. Doutor Jair, eu disse, eu quero que não foi o último. Não adianta explicar, nem explicar. Nesta função, eu posso até voltar a ver se você quer qualquer hora. Porque hoje, eu vou me retirar. E em todo momento, eu vou sair do penário, não tem que ir para o seu salário. Deixamos aqui, senhor Marris. E aqui, não se trata disso. Aqui se trata de renúncia. A renúncia é feita de ímã. Quando a doutora quer, eu estou dizendo aí que ninguém obriga ela a aparecer no lugar da minha crítica, então, o senhor não diria, infelizmente, não posso obrigá-la a fazer. Entretanto, essa carta, que é a minha carta, nesse momento, não está passando. A senhora eu não me apresento, não é? justificado o processo, porque não há nada de controle que avaleça o que foi dito. Nós temos aqui uma sessão tranquila, cordeira, nenhuma condição social se apresenta em reforma, a população está presente, o meio de comunicação está presente, o réu presente, então não há motivo para que a gente quebre a norma da biografia. Obrigado. Está boa a imagem? No fórum Amaro Cavalcante, onde acontece o julgamento do jornalista F. Gomes, um fato que chamou a atenção foi a saída da advogada do comerciante Laílson Lopes, os dois seriam julgados hoje, o Laílson Lopes, gordo da rodoviária como é conhecido, e também o João Francisco Dão, que réu confesso do assassinato do jornalista. Um fato que chamou a atenção foi no início dos trabalhos, quando a advogada doutora Penha, advogada do Laílson Lopes, gordo da rodoviária, disse por questões de foro íntimo, ela pediu para sair do processo, do julgamento. Um fato que chamou a atenção, pois até a sexta-feira da semana passada, ela informou em entrevista à imprensa que estaria atuando normalmente nesta segunda-feira, e pediu para sair do processo por foro íntimo, abandonando aqui o Fórum Amaro Cavalcante. O juiz presidente dos trabalhos, Luiz Cândido Vilaça, aplicou uma multa de 50 salários mínimos contra a advogada, que tem um prazo de 20 dias para efetuar o pagamento à justiça. Com a saída de doutora Penha, o réu Laílson Lopes, gordo da rodoviária, não será julgado mais nesta segunda-feira, aqui no Fórum Amaro Cavalcante, somente o João Francisco dão réu confesso do assassinato. E a nossa reportagem, que está acompanhando tudo, aqui do Fórum Direto de Caicó, Amaro Cavalcante, para a TV União, repórter Cardoso Silva.